Fala galera, eu sou o Bovini e eu estou aqui jogando o jogo de tubarão. Estou caçando uns bagres, meu tubarão ainda é um filhotinho, ele é um baby shark. Caramba, eu estou caçando aqui, só que tem uns jacarés ali, cara, e eu sou muito pequeno pra lutar com eles. E eles gostam, apreciam carne de tubarão. Bom, tem que comer uns 5 bagres, eu já comi, na verdade são 10, eu já comi 5. Tem que comer mais 5, mas está difícil, cara. Jacaré, cara, eles perseguem ferozmente aqui o tubarão. Sou uma tubarão febrea, pelo que eu pude saber, né? Olha lá o jacaré. Caraca, são dois jacarés, meu irmão. Caramba, será que por aqui tem saída? Acho que por aqui tem, hein? Não é nem pra ter um bagrezinho pra cá, hein? Barco pesqueiro aqui em cima. Será que eu consigo passar aqui por cima? Não, não consigo passar. Tô cheio de jacaré, cara. Eu odeio jacaré. Eu vou aqui por cima, eles estão lá embaixo. Ah, até me viu? Ah, merda. Se foco. Ah, quer saber? Eu vou comer os bagres e vou driblar o jacaré. Vem, vai, come outro bagre. Come outro bagre. Tá ali. Sai daí, seu jacaré. Espero que você vire uma bolsa de jacaré. Ele tá me seguindo ainda? Não, parou de me seguir. Deixa eu ver. Calma. Oito, nove, dez. Faltam três. Uma tartaruga ali. Eu não como tartarugas. Um bagre ali. É, bagre. Vai virar alimento de tubarão. Cadê o jacaré? Não tá aqui, não? Nossa. É o paraíso dos bagres. Beleza. Nossa. Como gostosa a carne de um bagre. Nove, dez. Outro bagre. E o melhor de tudo, cem jacaré. Beleza. Beleza. Olha lá. Balança a cautinha. Que o tubarrei de chato vai comer você. Beleza. Já comi ali. Só falta um... Ah, o jacaré. O jacaré? Ah, não. É um... É um... Lúcio, não sei o quê. Ô, bicho chato. Cara, onde é que tem um bagre para ficar até? Uma tartaruga. Nossa, as tartarugas estão proliferando. Aqui é nessa região. Uma garupa. Não, quero bagre. Eu tenho que matar dez bagres. Hum... O que é que elas vêm em cima? Não sei. Uma garupa pra cá. Cara, pra cá que tem jacaré? Tartaruga, garupa. Não, eu quero um bagrezinho. Pô, não tem bagre não, cara? Bom, os bagres parece que... Ah, tá ali. E tem um jacaré ali. Ah, mas vale a pena. É o último bagre. Beleza. Consegui. Eu não comi um bagre, não? Droga, cara. Ah, meu objetivo tá pra lá, mas tem um bagre aqui. Ali, ó. Vou pegar você, bagre. Peguei dez bagres? Pô, cara. Como é que eu pego esses dez bagres? Acho que é de uma região específica, né? É, deve ser. Só pode salvar os bagres desta região. E deve estar cheio de jacaré. E o jogo me obriga a pegá-la. Eu já peguei dez bagres. É, bagres dessa região. Região cheia de jacarés. Caramba, hein? Vocês devem estar se perguntando aí em casa. O que você está fazendo no rio? Bom, isso envolve toda a história aqui do Baby Shark. A mãe, ele foi jogado nesse rio por um caçador de tubarão. E agora tem que sobreviver ao rio cheio de jacaré. Apesar da caça, os principais predadores de Fotec levou a uma abundância de bagres. O que é ótimo para a valentona local, a jacaré Rose. Ah, jacaré Rose. Agora eu sei o nome da cretina. Bom, vou dar uma olhada aqui. O que é isso aqui? Pontos de referência. O que é isso? Acho que eu tenho que quebrar esses negócios, né? Pegar isso aqui para me desenvolver. Pô, mas essa região aqui está cheia de jacaré. Bom, quem disse que a vida de um tubarão é fácil, né? Pô, só não gostei desse negócio de ficar apertando aqui o L2 para nadar rápido. Pô, podia apertar só o L2 e o bicho já ir rápido. Pô, isso estraga o controle, baladro. Beleza. Beleza. Vamos. Uma tartaruga aí na crete. Um bagre. Tá marcado o bicho? Tá. O que é isso aí, hein, cara? Ah, é a minha casa. Espera aí, eu vou entrar na casa primeiro. Bom, pessoas, eu lhes apresento a minha casa. Quem disse que o tubarão é feitado? Beleza, agora eu vou dar uma olhada aqui. Esses são meus inimigos. Olha só. Os caçadores de tubarão. E olha isso. Vamos ver aí. Será que dá para melhorar? 8 mil. Pô, eu não tenho ainda. Estou longe, cara, de melhorar. Caramba, cara. Vamos embora. Onde é que é a saída? Siga a coda luminosa. Nossa, a saída é para vários locais, será? Não sei. Bom, vamos lá. Vamos que vamos. A difícil vida do peito shark. Será que eu passo por aqui? Passo. Será que a tubarão, a jacaré rouse está para cá? Com certeza está. Pô, cara, como eu vou chegar lá do outro lado? É, como eu vou chegar do outro lado? Vamos, vamos, baby shark. O predador é vulnerável fora do seu elemento líquido. Como é que eu abro isso? O predador permanece profundamente ciente de qualquer coisa que possa constituir alimento. Caramba, eu peguei? Será que eu peguei? Acho que eu devo ter pego. Provisões. Provisões. Beleza. Dá uma olhada aqui no mapa. É para cá. Com certeza a jacaré rouse vai estar para cá. Já peguei aqui. Legal. Vamos. Nossa, cara, essas águas são muito perigosas. Pô, o predador era para ser eu. Não um jacaré. Ah, eu sou um baby. Cara, quando eu ficar um tubarão grande, se eu chegar a ficar um tubarão grande, eu vou comer aquele jacaré maldito. Comerei com gosto. Mas, até lá, eu vou fugir muito dele. O que é isso? Um bagre. Caramba, que bagre. Bom, não mexe com ninguém, porque ninguém mexe com você. É para cá. É para cá. É para cá. É para cá. Legal, legal, legal. Vamos lá. O tubarão usa lipídios de alimentos ricos em gordura como este para alimentar seu reino de terror. É, vou alimentar o meu reino de terror. Aqui tem mais um. Onde é que está? 68. Cara, como é que eu chego lá, cara? Pô, esse jogo não facilita em nada. Cara, nenhum jogo facilita em nada. Caramba, como é que eu chego na água? Vai para a água. É essencial que o tubarão volte para a água. É sério mesmo que o tubarão tem que ir para a água? Eu não sabia. Ah, tá ali. Mais uma caixa de mantimentos. Para que um tubarão quer mantimentos? Ninguém pode dizer o que se encontra no estômago de um tubarão. É realmente a lata de lixo do oceano. Olha, muito obrigado pelo elogio. Bom, o último está para cá. Como eu vou chegar lá? Cara, vamos ver. Eu vou indo reto, reto, nada para lá. Legal. Nossa, essas águas aqui até que são bonitas, né? Ah, mas eu estou cheio de ficar no rio. Eu quero ir para o mar, cara. Eu sou um peixe de água salgada, cara. Eu não sou um peixe de água fria. Água, aduba doce, quer dizer. Deixa eu ver aqui no mapa. Cara, por aqui não tem saída. É por aqui. Tartarulho. Ah, não. Não é o Lúcio. Cara, até que eu posso me matar esse bicho aí, cara. Se você me encher o saco, eu pego você. Jacaré, nível 8. Eu sou nível... Ah, desgraçado. Vai virar a minha linha. Aprender a não me encaçar. Não tenho medo de você não. Aqui é Corinthians, mano. Aqui é tubarão corintiano. Da espécie Corinthians. Desgraçado. Ah, e até que o desgraçado era gostoso. Beleza. Tem um jacaré ali. Eu não quero cruzar. Largo ele. Mas, cara, já estou quase ficando forte para pegar esses... Eu conheço bem aquilo ali. Pô, é um jacaré. Há dois jacarés, cara. Caramba. Pô, cara, onde estão os caçadores de jacaré quando a gente precisa deles? Por que tem muito caçador de tubarão e não tem muito caçador de jacaré? Ah, porque o jogo é de tubarão. Legal. Quando eu olhar aqui no mapa, estou no caminho certo. Bom, logo, 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 vou cruzar com esses malditos jacarés. Opa, tem um negócio ali. Tem um negocinho ali. Vou subir aqui. Submergi. É. Vai vir ali, ó. O que que tem aqui? Ah, que beleza. Presente de Natal. E ainda nem é Natal. É Páscoa. Legal. O veloz errante está sempre nadando. Procurando algo para satisfazer sua principal característica. A gula. É, eu sou muito guloso. Cara, que tubarão. Olha só. Gente, eu sou um tubarão chiloso. Sou um tigre tubarão. Eu inventei isso agora. Só para dizer. Legal. Agora eu tenho que seguir. Não, não vai ter saída. Eu vou ter que voltar pelo caminho que eu vim. Caramba, hein. Cuidado com o jacaré. Peraí. Não, né. Pra... Cara, acho que é pra cá. Cara, uma coisa que eu não gostei do jogo É esse senso de olho... Ah, oh, beleza. Agora já me situei aonde eu estou. Bom, sem jacarés. Sem jacarés. Vamos, baby shark. Vamos atrás do prêmio. Caramba, hein. Tá longe pra caramba. Deixa eu ver onde eu tô. Peguei o caminho errado. É por aqui. Bom, vejo o lado bom das coisas. Não tem jacaré. Nada de jacaré rose. Ela tem o nome da mulher do Tidani. Não sei. Bom, não tenho força pra arrebentar isso aqui. Nossa, tá cheio de peixe gostoso lá do outro lado. Vamos lá. Maldito caçador que me jogou aqui. Bom, pelo menos eu comi a mão dele. Hum, hum, hum. O que que é aquilo ali? Lúcius. Hum, isso tá ali. Pô, ganhei um negócio. Ah, eu tirei. Cadê? Tá bem perto. Ah, sai daí, Lúcio. Ah, bicho. Quer saber, Lúcio? Vai virar comida. Ah, seu maldito. Só queria passar por aqui, meu irmão. Queria dar um rolezinho. Caramba, você é nível 6. Cadê você? Ah, está me caçando, né, maldito. Que é um tubarão cu, daí, peste, corinthia. Mano, cadê você? Cadê você? Rápido, hein? Maldito. Puxa, palmeirense. Cadê você? Caramba, ele me filiu bastante. Peguei você, maldito. Agora vou comer você, totinho. Caraca. Nossa. Vencei. Nunca beixa com beixa. Comi esse desgraçado. Aprender a não me caçar. Onde é que está o prêmio? Está pra cá. Eu disse, você... Ah, outro lússus. Pô, essa espécie aí está se reproduzindo muito. Quem não vai se reproduzir sou eu, né? Vou quebrar aqui, ó. Eu comprava protetor solar Sunshine. Mas aí li que ele continha óleo de palma e sete produtos que interferem nos hormônios. É, entendi. Legal. Vamos lá pegar o meu prêmio. Tá ali. Cara, eu acho que eu já peguei o bastante. Adeus, tá. Deixa eu ver aqui. Ah, já melhorei bastante. Daqui a pouco eu consigo subir o nível. Quer dizer, melhorar o meu tubarão. Legal. Aqui o prêmio. O que é isso? O barulho. Jacarela. Exigem grandes quantidades de mutagênicos como o catalisador. Entendi. Vamos embora. Bom, galera. Eu acho que eu vou ficar por aqui. Eu só queria mostrar, assim, uma pequena aventura aí do Baby Shark, né? Como é a vida de um bebê... Opa, olha só. Antes de terminar o vídeo. Legal. O barulho. Nunca deixa passar um petisco gordo. É, nunca deixa. Bom, galera. O meu objetivo era ficar pegando isso daqui para evoluir, virar um tubarão grande, comer aquele jacaré, quebrar aquela porta e ir para o mar. Bom, mas isso vai ficar para um outro vídeo. Bom, galera. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Um beijo no popô. Fiquem com Deus. E até a próxima. Não, né? E aí E aí